Fala rapaziada! O agulho da Bianca me encanta, me encanta. Oi gente, eu me recurso a fazer isso, que é cringe. Fala rapaziada, é cringe? É cringe, é cringe. Cringe aqui, velho, café ruim do vídeo. Pra mim isso é tudo. Café ruim da p... Bianca... Pelo menos que tá, tá o meu café da f... Pior café da pior qualidade, entendeu? É porque eu não tô pra oferecer pros convidados. Não, na verdade aqui é tudo aqui, né? Tudo que se remete a Bianca é meio assim. É meio cringe. Hoje a gente acordou pra botar a Bianca pra baixo. É, acabou. Todos os vídeos tem que zoar quem? A Sofia. O foco de zoação é a Sofia. Esse vídeo sou eu. É isso aí. Que bom que você sabe. Finalmente, Maria, uns refrescos pra me chegar. Os refrescos. Sabadão do trio! Oi gente, eu vou falar sobre um negócio que tipo assim, já virou cringe falar sobre cringe. É, não, não, agora tá horrível. É, tá saturado. Se a gente tivesse feito esse vídeo há duas semanas atrás... Já saturou. Já tinha saturado. Duas semanas atrás, aí sim, mas agora não. Agora é inaceitável. Não, mas no vídeo a gente ia falar tipo assim, além de cringe, que é a nova palavra do momento, todo momento surge uma palavra aleatória que as pessoas endeusam e começam a zoar, entendeu? Twitter é tempo. Toda semana surge um meio novo de se comunicar no Twitter. É verdade. É verdade. Eu sempre me sinto um pouco de tia velha, sabe? Gente, eu juro, eu me sinto tia velha. Eu não sei porquê. Porque eu nunca entendo. Eu uso, mas é que às vezes eu não entendo. Não entendo. Me pergunta, Maria, que eu sou profissional. Ah, Sofia profissional. Eu sou... Nem ponto final, nem ponto... Quer dizer, ponto de exclamação dá pra usar. Pausa. Pausou? Interessante. Estamos na minha linha de raciocínio. Que isso, produção? Seguinte, voltando aqui pra minha linha de raciocínio. Como ser curro e descolado no Twitter, Maria, presta atenção. Primeiro, não use letra maiúscula no início da frase. Não, assim, tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Segundo, vírgula... Por favor. Sai de perto de vírgula. Nem ponto final. Ponto de exclamação você pode usar exageradamente. Se for só um, não pode. É tipo assim... Odeio minha vida, exclamação, 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 exclamação. Muita, muita. Tá. Emoji só usa se for muitos também. Ironicamente. Ironicamente. Entendi. Entendeu? Gente, é muito complicado, véi. Por que tem que ser assim? Não sei. Porque a galera é cool. É, porque, assim, o jovem, ele pensa... Vou falar como minha cabeça funciona. Tudo que é diferente do normal é descolar. Então, o normal é usar letra maiúscula no início da frase? A gente tira. Ponto final. A gente tira. Vírgula. Tira. Erro de português. Tira. Troca a cedilha pro S. Tira. Troca. Faz isso. Uau. Tá. Eu acho que agora eu, tipo assim... Acho que a Sofia poderia usar um curso, né? Poderia. Ah, você tá pra cima se você quer aprender a ser... Desculpa. É verdade. É. Como fazer parte da geração Z? Já é a geração A, que já recomeçou, né? Nossa. O que que vem depois da geração Z? Gente, acho que nada. Acho que é o fim do mundo. Geração. Ponto final. O espaço depois do Z. Eu tô pensativa, tá? Respeito de tudo que a Sofia me falou. Gente, isso tudo é muito interessante. Eu acho que... Tá. Que bom que vai estar no vídeo. Depois eu vou anotar. Será? Não tá tudo depois? Vou pegar... Não. Abra um bloco de nós, porque esse vídeo vai ser cheio de ensinamentos. Gente, porque os meus vídeos são horríveis, mano. Obrigada Sofia, eu juro. Eu amei. De coração. Mas ó, eu vou falar. Daqui a pouco isso passa. Por quê? Porque se o negócio do circuit colado é você ir contra o que é normal, daqui a pouco o circuit colado vai ser normal. Aí você tem que voltar e ir contra o que era antes. É exato. Seguiu a linha? Vou começar a tuitar com letra maiúscula no início, botar vírgula. É assim mesmo? E a gente vive num ciclo. E daqui a pouco usar emoji vai voltar a ser descolado. É verdade. Eu nunca parei de usar emoji, mas tá. Vamos continuar, velho. Por exemplo, hoje eu acho cringe quem usa cringe, tá ligado? É, é peço. Tipo lá, só se você usar ironicamente. É inaceitável. Até ironicamente agora tá sendo inaceitável. É inaceitável. Quando o meme chega no Lucas do Jair no Jiqui... Você viu esse TikTok? A galera pediram, pelo amor de Deus, pro Álvaro, pro Lucas do Jiqui e pro Jiqui falarem a palavra cringe, pra ver se com a meme, porque mata o meme. Matar o meme. Por quê? Porque eles matam, eles matam os memes. Mas isso não é uma crítica. Imagina você ter o poder de matar qualquer coisa que você quiser. Tipo assim, tá na mão deles. O que vai continuar em alta e o que vai acabar. Eles são... Por quê? Eles saturam? Falando de uma forma velha. É tipo quando chegam nos seus pais, quando os seus pais com o saber do meme e da internet é porque já saturou. Entendi. Porque eles são velhos. Mas eu acho que não é nem por causa que eles são velhos. Maria que falou. Não falei nada. Não falei nada. Eu não sei de nada. Ah, e Lili, é porque o público deles é todo mundo. Muita gente do Brasil. Entendi. Velho, novo e tal. Aí chegou neles. Todo mundo já sabe. Quando todo mundo já sabe, deixa de ser curto. Calma. Entendi. Entendi. Inclusive, uma salva de palmas pro Lucas Sanjéu, que você assumiu. São Paulo Hansen. Vai lá no final do concurso. Cara, você fez assim, vamos, meus filhos. Acho que mas quem dá carta abriu a porta... Vem toda a mão. Vem! Vem, galera. Vem pra cá todo mundo. Vem... Pode vir todo mundo. Vem todo mundo. Vem, não se esconde. Vem. Gente. Foi um... A galera de Kafirana foi só pimpimpimpimpim. a gente citou todos influenciadores não assumidos na internet, porque é ter que... Pra mim é cringe tirar do armário as pessoas Eu também acho feio É cringe É feio É feio Ah, se dá vontade, dá vontade Mas não pode Vamos trocar a palavra cringe pra outra coisa que já dá cringe Vergonhoso Vergonhoso E se a gente trocar por uma palavra aleatória? Geladeira Pra mim é geladeira demais Achei isso geladeira Ô, mãe, geleia Acho que soa melhor Achei geleia Achei geleia demais Porque, tipo assim, toda... A gente só muda o jeito de falar Por exemplo, uma coisa muito da hora Antes era top E todo mundo usava top E era de boa usar top, tá ligado? Tipo, você já levou a palavra top a sério? Já falou? Já falou E hoje é ridículo Às vezes eu falo, sabia? Que ódio Meu Deus, Maria, melhor Gente, mas... Tô tritona Que amor Ai, eu tenho espírito de velha Gente, eu pareço Não tem como falar top Eu tô precisando conviver mais com pessoas descoladas, entendeu? Pô, essa comida tá top E tá tudo bem E dá tudo bem Ah, sei lá Acho que era antes Hoje em dia não Hoje em dia eu sou triste Só A gente já teve uma piada interna? Já teve, tipo, mas em relação a relacionamentos Tipo, quando a gente zoa a Sofia Tipo, a gente soltou umas piadas internas no Twitter Só que ninguém entendeu que era piada interna Que momento foi isso? Qualquer referência que a gente faz uma situação que só a gente sabe As pessoas não, já é uma piada interna Peraí, peraí, peraí Não vou resgatar isso aí Que eu não quero me queimar aqui também Mas tem que ficar assim, mano Carota, parou Vamos, cringe Cringe É uma palavra Eu vou ver no Google O que o Google acha que é cringe Tipo assim, qual é o significado? Tá falando aqui, ó Que é uma gíria da geração Z Que somos nós O trio Tá falando que cringe é tudo que é, tipo, vergonha alheia, tá ligado? Vergonha alheia Vergonha alheia O que você olha pra uma pessoa e fala que é vergonha alheia? Tipo, a pessoa tá usando uma roupa que é vergonhosa, que é esquisita Vergonha alheia depende do ponto de vista Exemplo, roupa Pô, pra você você botar o olho na própria pessoa e falar Que roupa feia, vergonha, mas a pessoa tá super bem Sim Então, depende Mas, por exemplo, uma coisa que eu julgo muito vergonha alheia Quem faz auto-mail no Twitter, eu já fiz Auto-mail, tipo assim, ó Usar a sua própria foto, ou o seu próprio print, ou sei lá É muito vergonha Atenção, hein, galera Nunca façam isso Não façam, galera Tipo, eu depois que meu crush me deu um fora E usa a própria foto Eu acho que já fiz isso só um tempo atrás Antigamente, sim, mas hoje em dia é inaceitável Mano, é impossível você passar anos na internet sem passar vergonha Porque você vai crescendo, você vai ficar com vergonha do que você fez há quase 5 anos atrás Não, você... Eu tenho muita vergonha do que você fez Você já viu os meus vídeos do musical? Da época do musical? Já 2016 Eram legais É, era bem legal Você foi boa agora, você vai dar graças É Nossa, você foi... Você... Pô, Maria Caramba, você é... É isso aí Por quê? Bota aí, editor de chat Não, 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 não Era cringe Era cringe É, é esquisito Esquisitado Eu mentira o que eu disse Tem uma vez que eu fiz um clipe daquela música Pretty heart Eu assisti há 16 anos Me jogando na parede assim Pretty heart Gente, tá tudo bem Eu já fiz uma paródia da música da Ludmilla Como que é? 24 horas por dia, sabe? 24 horas por dia Antigaça isso, então O quê? Eu fiz em 2016 Foi a coisa mais horrível do mundo E tu letra da letra? Rota aí a paródia da Maria Ah, não Mas eu mando E a paródia da Bianca Da Olivia Rodrigo Você era agado Daquele otário Credo Tem coisa bem melhor pra beijar Não, quando você... Vamos falar sobre isso? O meu canal, ele é cringe Mas ele é assumidamente cringe É, entendeu? Por isso que eu sou amiga da Bianca Porque assim, eu tenho minha imagem azelar Minha imagem de adolescente descolada Sim Mas assim, a Bianca, ela fala Eu sou cringe Eu sou vergonha alheia E f*** Então é isso Entendeu, velho É, tipo, o quê? Uma pessoa de 21 anos Fica fazendo videozinho imitando cebolinha Entendeu? Mas é porque eu tô cagando Porque eu tô milionária Porque eu já gravei vídeo Minecraft, velho Não, a Bianca nasceu na internet Já sendo cringe Entendeu, gente? Já nasceu É E eu sou diferente Eu sou uma velha que eu tento ser jovem, entendeu? Pra me encaixar Não sei, a gente tem personalidades muito diferentes É E eu só tenho 21 anos Não, eu sou a mais nova aqui Então eu sou a mais descolada Tá bom? Tá explicado Não, mas isso com certeza Ah, isso é que signo mesmo? Escorpião Escorpião Escorpião, né, amores? E agora entramos no assunto Signo Vamos lá Ai, eu adoro Eu adoro A gente não para de conversar nunca A gente acaba entrando no assunto Não tem nada É, pelo amor de Deus Verdade, signo é cringe? Ó, sim Se vocês acreditam em signo Se vocês acham que eles acreditam em signo cringe Se vocês acham que as pessoas falam cringe, cringe Vamos parar Se você acha, Bianca, cringe A gente nunca mais vai falar sobre cringe, mano Não, não, não fala Morreu Ó, vamos morrer agora Agora Essa é a última vez que alguém na internet fala desse assunto Não aguento mais vídeo sobre isso Não aguento mais ninguém Parou agora A gente tá mandando O trio tá mandando Ninguém fala mais sobre isso E o trio tá falando Tá aprendendo com vocês também, cara Não sei de nada Ninguém fala mais Não comenta Tá Não faz nada Tá Chega E se eu ver alguém falando Eu devo falar uma coisa Eu devo falar E aí, cara, isso é feio Ou eu fico no cap da minha Só julgando E achando cringe Cara, você ignora Porque o silêncio é a melhor resposta para os todos Pois você ignora e se a fala A inteligência não dá palpites Uoooooo Acabou Acabou Fecha, vai Até a semana que vem No próximo sábado do trio Um beijo Segue a gente nas redes sociais E tchau 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 Adeus